Se Clódia desprezou Catulo Apesar a Ariana Que é centelha e ancorar E refrescar tuas noites Com teus amores breves Ariana e Catulo luxuriantes Pretendem eternidade E a coisa breve A alma dos poetas não inflama Não é justo Dionísio Pedires ao poeta Que seja sempre terra O que é celeste E que terrestre não seja O que é só terra E que terrestre não seja O que é só terra Se Clódia desprezou Catulo E teve rufos Quintios Gélios Inácios e Rávidos Tu podes muito bem Dionísio Ter mais cinco mulheres E desprezar a Ariana Que é centelha e ancorar Que é centelha e ancorar E refrescar tuas noites Com teus amores breves Ariana e Catulo luxuriantes Pretendem eternidades Pretendem eternidade E a coisa breve A alma dos poetas A alma dos poetas não inflama Não é justo Dionísio Pedires ao poeta Que seja sempre terra O que é celeste E que terrestre não seja O que é só terra E que terrestre não seja O que é só terra E que terrestre não seja O que é só terra